Se juntou com as amiguinha, arrasta o sofazinho da sala Pra mandar mais um passinho que o Saboia lançou Mina muito atraente com essa rebolada tensa Se o clima esquentar a ousadia Começou, 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 começou Fica louca quando desce, me xiga e quebra Vai menina, vai menina Bota a mão no joelhinho e sensualiza De um jeito toda linda, poderosa, sabe provocar Jogando o cabelo pra trás, mão no joelhinho Faz aquela cara, me olha com carinho Joga o cabelo pra trás, mão no joelhinho Faz aquela cara, me olha com carinho Agora pode, 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 pode sentar Pode sentar Pode sentar E se prepara pra jogar Agora pode sentar Pode sentar Pode sentar E se prepara pra jogar Fica louca quando desce, me xiga e quebra Vai menina Vai menina Vai menina Vai menina Bota a mão no joelhinho e sensualiza De um jeito toda linda, poderosa, sabe provocar Jogando o cabelo pra trás, mão no joelhinho Faz aquela cara, me olha com carinho Joga o cabelo pra trás, joga o cabelo pra trás Joga o cabelo pra trás, mão no joelhinho Faz aquela cara, me olha com carinho Agora pode, 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 pode sentar Pode sentar Pode sentar Pode sentar E se prepara pra jogar Agora pode sentar Pode sentar Pode sentar Pode sentar E se prepara pra jogar Agora pode sentar, pode sentar, pode sentar E se prepara pra jogar